Já que a gente entrou no negócio de namoro, eu vou aproveitar agora para falar de Bernardinho, né? Que você, ele era seu treinador e aí você se envolveu com ele, né? Isso, a gente acabou casando, tivemos duas filhas, uma vida boa. E foi através do espelho? Como que é? De um reflexo? Começou o negócio? Não, começou que a gente estava em Xangai, lá no campeonato, Liga Mundial. E aí eu sentia que a gente estava numa sala assim, grande, e você vê o espelho. Eu estou olhando o espelho, mas eu estou vendo que ela está ali. Estou vendo o espelho, estou vendo, né? Você vê todo o reflexo. Aí eu falei, hum, essa pessoa está me olhando, que estranho, estou me olhando, não sei como. Você sente que tem mais olhares. É um olhar diferente, um olhar de admiração, né? Exatamente, aí começou a paquera e depois veio o namoro, aí que começou, ali que começou tudo. Você ficou quanto tempo na surdina, até falar? Acho que uns dois meses a gente ficou. Dois meses? Porque a gente voltou do Japão, voltamos para São Paulo. E ninguém percebia? Mas poucas meninas sabiam, poucas. Você era capitã do time, né? E aí você, de cara, você falou, ó, estou namorando e tal. Com as meninas. Depois que a gente voltou, encontrou de novo a seleção, eu falei, gente, estou namorando o Bernardo, já sou titular, vou continuar sendo, nada vai mudar. Porque acho que ele vai me favorecer, nada, nada, nada muda. O que muda é fora daqui, mas dentro não muda nada. E não rolava ciúmes assim? Você não tinha ciúmes? Não, não. Naquela época. Sei lá, deu atenção mais para uma, porque a gente ficava se envolvendo, né? Era bravo para caramba aquela época, né? A gente estava muito bravo. Sei lá, por exemplo, você lá, você fez alguma coisa errada no treino, aí ele chamou atenção. Você não levava, às vezes, para o pessoal? Não. Aí eu achei que você foi demais. Ah, tiveram episódios desses, mas aqui em Curitiba tiveram, né, umas duas, três vezes. Quer dizer, você tem mais liberdade? Eu falo, é questão da liberdade mesmo, né? É, não, é questão que realmente é até bom falar, porque às vezes ele não sabe que está passando do limite, né? Tem jogadoras, se eu falar de um jeito para você, você não vai ligar, mas se eu falar de um jeito para ela, ela pode ligar. Cada um tem um jeito de receber, né? Então tem que saber como que a pessoa age, né? E aí, nessa época, você achou que ele foi muito bravo. Foi muito bravo. Eu falei, você está exagerando. Até com o Bruno já uma vez, achei que ele estava exagerando com o Bruno, deu um toque nele. E ele é bravo assim mesmo, essa fama de bravo? É, ele foi muito mais bravo. Porque a gente olhava na internet, quando ele estava chamando a atenção, as veias chegam até... Meu Deus, olha... Ele é muito bravo. Bravo? Hoje em dia não, mas era muito, aceitava o erro, sabe? Muito perfeccionista. E aí, o casamento, assim, dava para separar bem, assim, essa coisa da quadra, do casamento? Eu separava bem, bem melhor que ele. Porque quando eu perdia, ele ficava com aquele bico, né? Não falava uns dois dias, sabe? Jura? Ele ficava dois dias de bico com você? É, exatamente. Mas eu já sabia, gente, perdeu, perdeu. O que você pode melhorar no dia seguinte? Vamos melhorar. Mas não adianta ficar remoendo. Remoe um pouquinho, né? Perdi por causa disso, mas fica... Passou, passou, né? Tem pouco tempo que você separou, né? Foi por causa de pandemia, essas coisas? Não, porque não. Natural, foi muito natural, né? Acho que a pandemia, né? Muitos casais separaram por causa da pandemia, mas eu acho que não. Acho que foi... A vida é normal, foi acabando um amor, né? Acho que a vida é assim, né? Você gosta de tudo, gosta. Quando você está bem, você tem que ficar casada. Se não está bem, você tem que separar. Enfim. E as meninas aceitaram bem, assim? Na boa.